Eu quero quebrar pelo menos 30 mil peças suas, vai, isso, 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 cinto, isso, boa, boa, vamos, tamo quebrando, tamo quebrando, ai, ui, 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 ai, 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 tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, a gente tá bem, a gente tá bem, gente, a gente tá bem. Ai, o carro ainda não estragou, mas já quebramos mais de 12 mil peças, vamos, 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 mais de 15 mil, ai, vamos, 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 isso, tamo quebrando tudo, isso, boa, 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 o motor ainda não quebrou, mas tá tudo certo, vamos. Cacilda, gente, a gente já pegou mais de 20 mil já, meu Deus do céu, tá ficando só os ovos do Golf, vamos, 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 Golf, confio em você, vai, Golf, isso, Golf, ai, isso doeu, isso doeu, isso doeu, isso doeu, isso doeu, isso doeu muito, uou, é isso, gente.